A ficha tá caindo hoje, agora, aqui nesse momento, sinceramente, né? Porque a gente vai na correria da vida fazendo aquilo, correndo ali e tal e tal e a gente não para, às vezes, pra pensar muito sobre isso, né? A vida não dá tempo pra isso, mas aqui agora caiu a ficha e, assim, eu realmente, aquilo que eu coloquei no texto é a mais pura verdade. Eu daqui só quero levar tudo o que foi bom e muitas coisas foram muito boas. Por todos esses anos de dedicação, com seu profissionalismo, ética e comprometimento, desejamos sucesso e muita prosperidade em sua caminhada. Equipe, monte! Legenda Adriana Zanotto